Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, gente Vocês tão vendo que, tipo, eu botei num lugar diferente aqui, né? Eu botei a câmera onde eu gravava antigamente, né? Só pra gravar isso aqui é um pouco diferente, gravar um pouquinho de pé porque eu tô cansado E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu preciso de duas telas, mano Porque eu criei uma meta, tá? Em todos os vídeos, inclusive Inclusive tem vídeo do PicPay, se não tem PicPay, mano Me ajuda aí, qualquer doação ajuda, mano Mas eu vou explicar pra vocês Ah, e eu não uso essa TV de monitor porque, mano, quando eu usava antes Vocês devem lembrar, eu tinha o notebook, o notebook estragou Eu usava como segunda tela, isso aqui eu ficava assim, ó E começou a me dar muita dor no pescoço Enfim, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal Eu vou mostrar um pouquinho o meu setup, não é o vídeo de setup Mas eu vou mostrar por cima e o porquê que eu preciso, né? Então, mano, não vai ter muito corte, então vem comigo, gente E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, vai estar aparecendo aqui basicamente, só E é isso, mano Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu vou mudar, né, mano? Vocês devem estar... Eu vou dar um spoiler pra vocês no setup aí Mas vai sair um vídeo exclusivo Setup 2020 é nóis Então vamos lá Olha a gambiarra, mano Antigamente eu fazia isso, eu montava os livros e botava, tipo, o celular pra um suporte Ainda botava mais livros pra ele não cair, né, mano? E sim, ele já caiu e bateu E eu derrubei aqui Inclusive isso aqui é... Vamos arrumar aqui, né, gente? Isso aqui é daqui Isso aqui não é assim, né, mano? Vamos botar bonitinho Isso aqui tá tudo caindo, gente Olha aqui essas luzes, ó Isso aqui era pra ser colado, mas isso aqui não cola direito Isso aqui era pra estar amarrado Enfim, problemas Enfim Probleminhas, né, mano? Todo mundo tem probleminhas Eu tô aqui, galera Deixa muito like E eu vou mostrar pra vocês É assim que vocês vão ver, né? Eu tava gravando live de Naruto há pouco, né? Por isso que eu tava usando aqui, ó Ah, isso aqui, ó O... Olha, o debole A claquete, né, mano? Isso aqui tá tudo aqui Do cenário, mano Vou botar bonitamente no cenário aqui, ó Para quieto Para quieto Enfim Vamos mostrar pra vocês o importante, mano Vocês sabem que, mano Maiores sonhos eu realizei comprando Esse PC Gamer que tá aqui, ó Pera aí Deve tá batendo vento Tá meio quente Mas Eu comprei o meu PC Gamer, mano Esse aqui Que vai sair em um vídeo Que eu vou mostrar bonitamente Cada coisinha dele É um tripé, ó Pra poder usar a câmera Que eu fiz, ó Eu tinha, mas enfim Só pra vocês entenderem, né? O microfone que eu uso é simples É essa minha setup Eu quero trocar essa mesa, mano Tem esse treco aqui dos estudos, né? Que eu tô fazendo minha TCC Quando eu como aqui Enfim, mano Isso aqui não serve mais Porque o teclado fica ali Mas é, enfim Eu quero atualizar o setup Vamos voltar pra tela Essa é a minha tela Gente Isso aqui, ó Vocês podem me ver É o bagulho da live Quando eu jogo Por exemplo Vou abrir aqui, ó Pra vocês verem Essa é a minha tela, mano Esses são os jogos que eu tenho aqui, ó Among Us, blá, blá, blá Se eu for jogar Among Us Que vai abrir aqui Ó, fica a tela cheia, né? Mano, eu não posso jogar em tela cheia Tipo Como é que eu vejo a live? Daí eu tenho que fazer isso aqui, ó Configurações Gráficos Cara, eu tenho que ir lá pra resolução 1200 Cara, eu já nem sei a resolução Não é essa Eu jogo nessa resolução aqui, mano Então eu jogo assim, ó Eu boto pra cá E aqui fica o chatzinho, mano Então eu jogo nessa Nesse monitorzinho, mano Que tipo Se eu botar maior Eu não consigo botar o chat E aqui fica o chat E é muito ruim Entende? Eu quero botar um outro monitor aqui, ó Dobradinho Daí o jogo tá aqui Eu não preciso olhar pra trás, tá ligado? Por exemplo Eu tô aqui na live, ó Tô olhando pra este lado aqui, ó Eu não preciso olhar pra este lado Daí tipo Parece que eu tô olhando pra parede aqui, ó Por exemplo Eu tô aqui, né? Parece que eu tô olhando pra este lado aqui, ó Pra parede Eu tenho que olhar pra cá, ó Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Então Nesse setup, mano Mais um monitor aqui, ó Dobradinho de lado Pra ler o chat de vocês É pra isso que eu tô tentando juntar, mano Vamos lá Enfim É pra isso que eu tô tentando fazer a... Tô fazendo mais live Vocês perceberam, né, gente? Botei metas aí Enfim Tô tentando gravar mais vídeos Porque o monitor não é barato, gente Principalmente esses que vira de lado Porque é claramente Que um monitor de comprida aqui Não vai dar, mano Minha mesa é pequena Eu até queria fazer uma mesa nova Comprar uma mesa nova Mas Essa aqui ainda serve, mano É uma mesa Eu queria uma que fosse mais pra cá, ó Porque, tipo Vou mostrar pra vocês, mano Vou mostrar aqui, ó Peraí Deixa eu virar a tela Tem todo esse espaço aqui, ó Tipo Eu queria diminuir a largura Tipo É muito larga, né? Diminuir a largura E espichar ela até aqui, mano Mais ou menos Tipo Esse vão aqui, ó Tá muito mal aproveitado Mas, enfim Tudo requer tempo, dinheiro E a gente não tem ainda Né, familiar? Mas, enfim, galera Aos poucos eu vou conseguir, mano E vocês estão ajudando a Fua aí Estão nas lives Compartilhando E é isso que importa, gente Eu só queria mostrar pra vocês mesmo Porque eu comecei a fazer Tipo Ah, eu preciso de monitor E comecei a fazer metas e tal Pro monitor Mas vocês não viram Por que que eu preciso de monitor, né? Então tá explicado Eu jogo nessa telinha muito pequena Não, na moral Olha a minha mão Mano Parece um tablet Eu jogo num tablet, tá ligado? Eu tenho uma tela Que eu não consigo usar toda ela Por causa que eu Eu jogo no menos que um tablet Porque, ó É menor que a minha mão Pode não parecer Tão pequeno Eu acho, ó Se vocês forem ver Pode parecer não tão pequeno Mas é pequeno, gente Eu sei que no vídeo aumenta E eu preciso configurar a live E fazer um monte de coisa Então não dá Pra jogar em tela full Então o outro monitor aqui Vai ser perfeito Tipo, eu jogo aqui E o outro monitor pra cá E a câmera vai vir de cá Vai vir daqui também Então Ideias futuras Ai, caralho Então era isso, pessoal Era só pra mostrar pra vocês O porquê que eu preciso De um outro monitor Então espero que vocês Sei lá, mano Se quiser doar Não precisa Ah, esperar em live Agora tem um modo aplauso Como eu falei pra vocês Eu tô aceitando No PicPay também, mano Doação Dois contos Um conto Que vocês conseguirem Mas a melhor doação Que vocês podem me dar É compartilhar meus vídeos Meu canal Com um amigo de vocês Porque a gente precisa crescer, galera E pra crescer Pra eu ganhar mais dinheiro Vocês tem que assistir O canal, mano Então eu vou lançar Um desafio também Pros inscritos, mano Quem é inscrito raiz Mano Maratona o canal, mano Deixa o canal maratonando Que também vai me ajudar Muito, beleza? Então Bora maratonar o canal Comentar E é isso aí